amanhã a senhora compra um creme de pele ó porque ó bota água no meu tempo quando acabava o creme amanhã bota água que rende ou se não é de pele de cabelo passa nas pernas que é moda pronto não vai perguntar não né porque eu não vou ali buscar meu namorado vai voar da minha porta você seu namorado e quem a palestra vai voar ele é o que ele é corre trabalha com silvestre vou ali viu correndo vou demorar não a senhora fica aí não sai não vou buscar ele para apresentar a senhora não mas ele fala nos corres oxe deve ser moto táxi por minha boca voa ela é moto táxi moto marido namorado filar que diabo dela aí ó e e aí e aqui amanhã meu namorado tudo bom eu não vou nem te convidar para sentar porque quem sofá tá quebrado aqui em casa quebrou mas aqui o braço sofá dá para sentar o braço do meu sofá tem um ciúme que esse menino é o que tem o que namorado na baixada a tá bom como é tua mãe já morreu a desgosto não foi deixa eu te perguntar outra coisa na investigação não trabalha com que corre é de corrida moto táxi que é tua moto bagulho que bagulho ele não tem moto aí ele corre como na sua silvestre correndo é corrida quem que homem tem mais aqui não manhã mas a senhora gostou não quem eu tô achando meio estranho viu tô achando estranho tudo bom ah tá o que gostei da sua filha gostou ah tá senta no sofá para não quebrar sua cara ela não te dá o teu já foi aonde tu já foi no barraco desse menino fazer o que no barraco desse menino eu quero que ela apareça você tá só grávida viu só se digo isso deixa eu te falar uma coisa não trabalha não vai ter filho trabalho você tem filho e nem vai ter por enquanto e nem vai ter aí eu queria um quem 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 queria ah tá eu pensei que você deu alguma coisa deixa eu te falar uma coisa essa menina minha aqui não tá mais para casar eu até queria botar ela para fora mas não tem como cala a boca não tem mais como não deixa eu te falar outra coisa tua casa tá longe daqui um pouco então pode ir para casa entendeu que vai chover o que eu preocupar contigo não tem tá bom você vai em casa de nata goiaba de que nata goiaba tem alergia a goiaba desde meus 15 anos de idade pelos bichos é mal encarado né é né a vida amargurada passa do meu lado vida amargurada né ódio toma morreu de que eu não sei eu conheci minha mãe não não e teu pai meu pai tá preso preso já começou com a história fazer sentido né já começou como é teu nome joaquim não não verdadeiro que você que eu faço joaquim léo da silva é a ata entendi entendi mas ele tem dinheiro que eu não quero saber de onde do corre do atleta e de vez em quando a entendi é gastar assinada e é como esse negócio de esporte é cartaz assinada mas o telefone pega ali também a por enquanto a gente tá fazendo um trabalho avulso avulso ai é comigo viu só vou dar uma ligadinha aqui a senhora é muito bonita tu achou pronto não tem nada não cabelo liso amanhã né parece a minha tia é isso isso tira de lado também que eu sou acostumado a tira de lado e eu ah pronto pata aqui pata aqui ah de costa agora que caso ah pronto já deixei aqui registrado que qualquer coisa eu já tenho aqui uns dados tem um almoço aqui aqui em casa não tem comida que eu não fiz deixa eu te falar uma coisa eu só quero esperar em deus que esteja na tua cintura é um telefone é um celular é né pronto pera aqui é comigo o nego eu tô aqui pra casa oi oi é da polícia isso eu tô com o narcotraficante da minha casa aqui quem ele vai preso agora aqui na minha casa não vou passar para onde fica aqui não vou chamar por eles pode vim quem é você quem é você se trouxe um bandido pra minha casa me roubar ladrão esse menino pode vir minha minha ação aqui de morte só vai ficar aqui de casa não me basta não viu tá me batendo aqui ó tá me batendo aqui ó tá me batendo aqui ó tá me batendo oi 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 Calma minha perna! Calma minha perna, policial! Calma minha perna! Oi, Deus! Oi!